Oi gente, eu sou a Rebeca do Perfil Caliz e esse aqui é mais um vídeo do quadro 30 títulos em 30 dias, então espero que vocês gostam desse vídeo, compartilha com seus amigos, já deixa seu like, seu comentário e se inscreve aqui no canal. E vamos mais uma ideia de... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E esse é o resultado do título, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal que é muito importante para mim, e é isso gente, amanhã tem mais vídeo.